E aí, seu corpo? Bom! Bom! E aí, vai pra baixo, vai pra baixo! Não vai pra baixo, não vai pra baixo! Isso! Vai! E aí, preparado? Posição de ter peso assim? Vai! Vai! Aí, 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 parou! Não tem problema! Prontas? Vai! Isso! Vai pra barata! Isso! Bom! Novo! Novo! E vai, extensão, hein? Vamos lá! Vai, a outra repete agora! Outro repete! Nick more! Vamos lá! Vai! Não tem problema com a mão! Não tem problema! Isso volta! Vamos lá. E troca agora Vai Muito bom Muito bom Isso, troca meio Aqui, isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a posição, dentro daquela posição Dentro daquela posição Soca E vai, vai Vai Vamos lá, vai Vamos lá Vai Muito bom Vai Vamos, vai E vai Um Dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Tá bom? Presta atenção Batendo, batendo Branco Azul Verde Laranja Verde e azul Azul, laranja Laranja Branco Verde e verde Aê, boa Vai Isso, muito bem Posição Vai Gente, que está Uma Construía Traz Um Vai E Às Obrigado.